Supermercados passam a vender bandeja só com o cheiro da carne por 50 reais o metro cúbico. Essa é a manchete do jornal, do jornal Sensacionalista. Mas olha, é melhor a gente não duvidar. Sabe aquela lenda que diz que quando a gente fala que as coisas estão tão ruins que não podem piorar, é aí que elas pioram? Pois é, é melhor a gente nem brincar com a miséria porque tá difícil, viu? Ninguém duvida que a inflação tá corroendo o nosso dinheiro. A economia do país tá horrível, o real desvalorizando, taxa de juros altíssima, desemprego nas alturas. Mas é sempre bom lembrar que tudo isso é responsabilidade do governo. E eu digo responsabilidade no sentido de que se tá ruim, além de ser culpa de quem está no poder, são essas pessoas que têm a obrigação de resolver esses problemas. Afinal, foi pra isso que o povo escolheu eles, pra eles tomarem decisões importantes pra sociedade prosperar. Ah, ou você elege alguém pra presidente só porque acha que ele merece viver uma vida de rei, rodeado de riqueza, privilégios, em eternas férias? Eu não. Mas pelo que estamos vendo da movimentação tanto do Congresso quanto do Executivo nos últimos dias, parece que eles vão apresentar uma solução pra esse problema. É que tá sendo votada uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que tem por objetivo conceder alguns benefícios assistenciais pra parcela da população que tá passando mais dificuldade na crise atual. Mas será que isso vai mesmo resolver o problema? E será que o governo tá tão bem intencionado assim, se comovendo com a situação dessas pessoas? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. Antes de começarmos a conversar sobre essa PEC, você sabe o que é uma PEC? Na verdade, antes de eu responder a essa pergunta, você já tá inscrito aqui no canal? Não? Então, se você gosta de falar sobre política e sobre direito, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber a notificação do meu próximo vídeo, deixa o like nesse vídeo aqui, é só apertar o joinha aqui embaixo pra retribuir pelo conteúdo que eu fiz especialmente pra você e compartilha com os seus amigos pra trazer mais gente pra cá. Agora, bora lá! Proposta de Emenda à Constituição. É como se fosse uma lei, só que é uma lei que modifica a nossa Constituição Federal, que é a primeira e a mais importante das leis. Na Constituição, estão as regras que organizam a nossa sociedade e todas as outras leis que quiserem valer aqui no Brasil tem que estar de acordo com a Constituição. Mas se fosse fácil mudar a Constituição, ela não seria assim tão importante, né? Por isso que pra aprovar uma PEC, o processo legislativo é muito mais dificultoso. Nenhum deputado ou senador pode sozinho querer mudar a Constituição. Então, é exigido, por exemplo, uma proposta em conjunto, com a assinatura de pelo menos um terço do total desses parlamentares. Mas uma vez apresentada, pra ela ser aprovada, o processo é também muito chatinho. Tem que ter duas votações no Senado e em cada uma dessas votações, três quintos dos senadores têm que votar sim. E depois essa PEC vai pra Câmara e lá também se exigem duas votações com três quintos de aprovação. Somando-se essas exigências com as outras que estão nos regimentos internos das casas, uma PEC costuma levar bastante tempo pra ser aprovada. Vocês conhecem aquela frase? Quem tá interessado, arranja um jeito. A gente costuma falar isso pros nossos amigos que não estão sendo correspondidos pelo crush, né? Mas essa é uma máxima universal e vale também pra política. Não importa se a PEC é difícil de aprovar. Quem tá interessado, dá um jeito. E foi assim que ela foi aprovada em tempo recorde no Senado e há rumores de que a Câmara a aprove ainda nesta semana ou na próxima. Nunca antes na história deste país se empenhou tanto pra aprovar uma PEC. Mas o que é que eles estão aprovando de fato? A primeira coisa que consta dessa proposta é o reconhecimento de um estado de emergência pela elevação extraordinária e imprevisível dos preços dos combustíveis. Vamos fazer um parênteses aqui. Essa já é uma justificativa bem estranha, já que o preço da gasolina vem subindo sem parar desde o ano passado e não teve nenhuma mobilização pra resolver essa situação antes. Não dá pra dizer hoje que essa era uma situação imprevisível, né? Fecha aqui o parênteses. Vamos lá. E por que agora é necessário que se reconheça esse estado de emergência? É que a partir dele, duas regras são excepcionadas, duas proibições deixam de existir. A primeira é a proibição de concessão de novos benefícios ou auxílios pra população durante o ano eleitoral. A lei eleitoral proíbe que a administração pública distribua gratuitamente bens, valores ou benefícios aos cidadãos durante o ano em que acontecem as eleições, como esse de 2022. E a lógica dessa proibição é bastante óbvia. Os políticos que já ocupam cargos públicos e que têm o dinheiro público nas mãos pra decidirem quais setores eles querem investir, não podem usar esse dinheiro como se fosse uma forma de comprar votos. A ideia é que o gasto público siga um programa de governo que tenha por objetivo fazer o país crescer e prosperar. Mas ok, eu confesso que essa ideia é quase uma utopia, porque é difícil encontrar algum político comprometido com um projeto que dure para além do seu mandato. Voltando. Então existe a proibição de concessão de novos benefícios. Mas se a gente estiver no estado de emergência, aí a coisa muda de figura e fica liberada a concessão desses auxílios. É como se o estado de emergência se sobrepusesse a essa proibição. O estado de emergência também excepciona o teto de gastos. Isso significa que mesmo que o país já tenha gastado tudo o que podia, aquelas despesas novas criadas ali na PEC não vão entrar na conta. Vão ser despesas por fora e o país vai precisar se endividar ainda mais pra pagá-las. E isso representa pra nós uma inflação ainda mais alta. O teto de gastos, apesar de sofrer várias críticas, ele foi criado pra servir como um limite pra má administração. Um país que não equilibra suas contas, que não investe em formas de geração de renda, de crescimento do PIB e, em contrapartida, gasta mais do que arrecada, é um país que não tem segurança econômica. E aí os investidores estrangeiros não vão querer investir aqui. E as dívidas que a gente faz ficam mais caras porque os juros têm que ser elevados pra compensar o alto risco de inadimplência de um país bagunçado como esse. E que gastos são esses que estão sendo criados? A PEC dos benefícios prevê uma série de bondades pra população que tá sofrendo com a fome e com a alta dos combustíveis. Dentre esses benefícios estão o aumento do Auxílio Brasil, Bolsa Família, de R$ 400 para R$ 600, a ampliação do Vale Gás, sobrando o valor que é pago hoje, um voucher pros caminhoneiros de R$ 1.000 mensais e ainda um auxílio gasolina destinado aos taxistas. O custo total é de R$ 41,2 bilhões. E aí vocês devem estar pensando, esses benefícios são bons, o povo realmente precisa deles. Sim, o povo precisa. Mas o que os especialistas estão criticando é que esse aumento de despesa da forma como está sendo feito agrava ainda mais a situação das famílias, porque piora a economia. E uma coisa que vocês precisam saber é, se todas essas medidas aí forem aprovadas, elas vão valer só até o fim do ano. E aí eu pergunto pra vocês, até o fim do ano, a inflação vai estar regulada? A política de preços da Petrobras vai ter sido modificada? O risco econômico do Brasil vai ter diminuído? Que projetos esse governo tem pra resolver a causa do problema em vez de tratar os sintomas? É bonito conceder auxílio pro povo nesse momento de crise, né? Mas essa concessão, só por cinco meses, só até o final do mandato do atual presidente, me parece muito mais uma política convenientemente eleitoreira do que um projeto pra resolver a situação do Brasil. Se a finalidade eleitoreira da PEC surtir efeitos e o atual presidente se reeleger, ano que vem ele pensa em como que vai lidar com a economia do país. Se é que ele se preocupa com isso. E se der errado e melar a reeleição, a crise no país, já não vai ser mais problema dele. Deixa estourar no colo do outro, né? E aí E aí E aí